Certo? E aqui nós preparamos o almoço, o meu amigo, que é o mestre, com o jantar, desculpe. É porque eu ainda tomo o almoço. Mas agora nós estamos no jantar, é uma iguaria que ele trouxe de fora. Peguei lá no mesa da rua pra ter dedicado. O entregador veio trazer e ele pegou lá no portão, de lá e fora ele trouxe. Fez essa iguaria maravilhosa. Como é o nome? Isso aqui é uma salada de grão de bico, frango assado, que se não for assado não presta. Tem que ser assado. Esse raizinho com two eggs, que a gente tá de dieta, e um suquinho básico, um suquinho verde de quê? Limão com açafrão, né? As mel, gato. Ah, não! Parece com coentro. É, sério, eu esqueci o nome, gente, é ao vivo. Vocês entendem, né, gente? É ao vivo. Mas é um suco detox. Isso. Um suco saudável, que vai ajudar na sua dieta. E esse sal do Himalaia, que é super saudável. Quem andou de sal do Himalaia foi Felipe. Felipe, um amigo nosso. De Pernambuco. Trouxe, lembrou da gente, trouxe do Himalaia. Não que a gente não se alimente com comidas saudáveis, mas ele trouxe diretamente do Himalaia. E nós estamos experimentando aqui nesse momento, né, pra poder agradecer. Você tem que ir para o planeta agora. Olha, nós estamos aqui porque a gente tá o tempo todo mudando, né? A gente agora, agora a moda é Marte. Eu tô pagando minhas parcelas de Marte. Eu fiquei do lado do... Lá que esquenta pouco. Sem micro-ondas. É porque ele não gosta do calor, aquela questão do verão. Ele prefere um clima mais inverno ou tropical. Isso. Eu fui pra Marte, agora sim. Quando eles disseram que era pra ficar de vez... Aí eu disse... Não, não sou obrigado. Vou pagar mais caro pra voltar. Eu vou querer a passagem de Iba e de volta. Ah, 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 ah.